Me mantenha aí o rosto deles aí, que a polícia divulgou, inclusive com o objetivo de que se encontrem novas vítimas e devem existir muitas outras vítimas, enquanto vai... é isso aí, o rosto deles tá aí, enquanto isso a Mônica Novaes já tá me chamando aqui, a Mônica vai chegar com a gente aqui, por favor, tragam a Mônica. Se você foi vítima desse pessoal aí, procure uma delegacia de polícia. Se você foi vítima, igual o delegado falou, se foi na garagem de tal setor lá, você vai no DP da área lá, entendeu? Ou se tiver dificuldade, já liga direto no 197 da Polícia Civil, que o pessoal encaminha. E por isso a Mônica me chama aqui, ela que está com uma das vítimas desse esquema aí. Mônica. Isso, Branquim, eu tô aqui ao lado da Alana, ela é analista de engenharia, foi vítima aí, tá sendo atendida, registrou o boletim de ocorrência no terceiro DP de Aparecida de Goiânia, a loja que ela procurou foi essa, Giro, veículos, né? Alana, boa noite. Você chegou a pagar quanto naquela esperança de que fosse comprar o seu carro? Boa noite. Eu paguei o valor de 5 mil reais no ato da assinatura do contrato. Qual que era a proposta? Como é que foi a negociação? A negociação foi que no ato da assinatura do contrato eu pagava 5 mil e depois de 10 a 15 dias eu retornasse, né, pra poder pagar mais 8 mil, que ia totalizar um valor de 13 mil reais e o restante eles iam parcelar pra mim 36 vezes de 336 reais. Então, assim, uma proposta agradável. E o valor do veículo, você disse que era valor de mercado, era muito abaixo, como é que era? Era o valor de mercado, era o novo Uno, né, no valor de 22,900. Então, assim, não dá pra gente suspeitar que era golpe porque tava no valor de mercado, não tava nada assim muito barato pra gente poder suspeitar. Você chegou a procurar pelo CNPJ da empresa pra se certificar que tava tudo ok? Sim, cheguei a olhar o CNPJ, CNPJ ativo, tudo certinho. Fui na loja, loja física. Então, assim, realmente não dá pra gente suspeitar que era golpe. Agora que você sabe que foi mais uma vítima, né, como é que fica? Era um dinheiro que você tava guardando aí pra ter um carro melhor? Assim, foi um dinheiro bem suado, né, porque queria pegar um carro novo pra trabalhar mesmo e a gente espera que a gente seja pelo menos ressarcido do que a gente foi lesado. E você contou que conheceu uma vítima que ia comprar o mesmo, em teoria, né, o mesmo carro que você. Como é que foi isso? Sim, no dia eu cheguei, olhei o carro, analisei, a gente olhou tudo, o carro, beleza. A gente entrou pra assinar contrato e fazer o pagamento. Na hora, tinha um outro senhor também olhando o mesmo carro, o mesmo veículo do que eu, que eu tinha olhado que eu tava pagando, que aparentemente seria meu, né? Cheguei a questionar com a Vitória, falei, Vitória, tem um senhor olhando o mesmo carro do que eu. Ela não pode ficar despreocupada, que eu já avisei no grupo dos vendedores que o carro já tá reservado pra você. Então, assim, ela me deu um alívio ali naquele momento, tipo, já é seu, o carro já tá reservado pra você. E depois que deu os 15 dias, eu fui à loja e dei de cara com esse senhor. E a gente conversando, ele falou pra mim, falou, Alana, eu comprei o mesmo veículo que você. Então foi questão de 15 a 20 minutos de um contrato pro outro. Que nem quando sim, que foi, veio tudo à tona e tal, uma advogada dele chegou a comentar que era erro de sistema, que tinham dois carros que estavam com o mesmo contrato. Na verdade, o carro era isca. Isso, o carro era isca, porque não tem como ser erro de sistema, questão de 15 a 20 minutos, o mesmo carro. Inclusive, foi o mesmo vendedor que atendeu eu e ele e a Vitória que fez os dois contratos. Alguma esperança de recuperar esse dinheiro? Sim, pelo menos recuperar o que a gente foi lesado, né? Porque é um dinheiro muito suado pra dar preços à toa, vamos dizer assim, né? Porque, misericórdia, eu sou Deus mesmo. Oi, pode falar, Branquinho. Mônica, ela chegou a fazer ali um pagamento, né? Quando ela viu que tava caindo num golpe, ela procurou eles, o que que esses caras de pau aí, esses caras lavadas, põe a cara dessas porcarias aí, o que que eles falaram ali, como é que eles se esquivaram? Branquinho quer saber o que que eles disseram pra você após você pagar o carro, ir lá com 15 dias e descobrir que tava sendo enganado. Com 15 dias já tava fechado, que já tinha vindo à tona, então não tive mais contato com o vendedor, né? Que até então era o tempo todinho, mandando mensagem, mandando foto do carro. Só tô esperando dar os 15 dias pra você buscar o seu carro, tá tudo certo, tá tudo ok, só me iludindo. Quando foi na sexta-feira, eles colocaram Luto no perfil, Luto em Família, que já tinha vindo à tona, né? Que eu ainda não sabia que tinha vindo à tona, Luto em Família, mandei mensagem pro vendedor, sumiu, desapareceu, aí eu não tive contato com mais ninguém. Quando você soube, a polícia já tava no caso? A polícia já tava no caso, quando eu soube. É isso, Branquinho, a gente soube aí que a polícia, né, cumpriu ordens judiciais por essas quatro prisões temporárias, houve também apreensões e também o sequestro de bens, sequestrado aí um apartamento no Parque Amazônia, três carros, um deles de luxo, na tentativa de tentar diminuir um pouquinho, né, uma parte do prejuízo dessas pessoas. Só nessa loja onde a Alana foi, são mais de 50 pessoas que já procuraram a polícia, você mesmo mencionou, mais de 300 na região metropolitana, pessoal de Goiânia Aparecida, Goianira, Senador Caneda, eles agiam aqui há mais de três anos na região metropolitana. Não, isso aí que eles estavam fazendo é aquela coisa, né, o carro tava lá, vendia um carro só pra várias e várias pessoas. Você que já tá há um bom tempo na nossa mídia aqui, sabe que já teve esse tipo de golpe, né, né, Mônica, que inclusive ficou muito famoso aí, o pessoal mandia lá a mesma coisa lá, o bicho lá, vendia pra várias e várias pessoas. Olha só, é muita, nossa, gente, é muito malcaratismo, pelo amor de Deus. A pessoa junta o dinheirinho ali pra dar uma entrada, às vezes até troca uma motinha, um negócio que tem ali, vai e coloca e pra tomar dessa forma. Gente, eu quero acreditar que tudo que vai e volta, que esse povo volte neles aí três vezes mais, o prejuízo que eles causaram nesses trabalhadores. Valeu, Mônica, dê um abraço nessa moça aí e pode contar com a gente aqui. Daqui a pouco, a gente volta. Mônica, dê um abraço.